Ailton é funcionário municipal e está participando da criação do plano de mobilidade urbana de Itaúna, em Minas Gerais. Existem soluções que são difíceis, são um desafio significativo para o município, então daí a importância de se capacitar, de aprimorar os conhecimentos. O trabalho de Ailton não é simples, é preciso melhorar o acesso e integrar os diferentes meios de transportes que existem em locais com mais de 20 mil habitantes. E é por isso que o Ministério das Cidades está realizando a oficina de elaboração de planos de mobilidade urbana. A ação faz parte do programa Capacidades do Ministério e conta com a parceria do Programa de Gestão Pública do Instituto Votorantim. Quando se tem um apoio, no caso aqui do Instituto Votorantim, é mais fácil, produtivo o trabalho realizado, porque aí não é só uma apresentação, quer dizer, uma oficina do Ministério das Cidades junto com os municípios, mas também tem um apoio de uma entidade que fortalece muito as discussões sobre mobilidade urbana. A escolha pelo município de Juiz de Fora, também por ter a presença da Votorantim em metais, facilita que a gente traga esse tipo de atividade e que a gente possa capilarizar para os municípios da região. Legenda Adriana Zanotto